Vale a pena estudar o R. Ele é o melhor software de estatística que existe no mundo contemporâneo. E além disso é de graça e é open source. Vale muito a pena trabalhar com o R. Tem mais de 2 mil pacotes disponíveis hoje no R. E ajuda a todo pesquisador que trabalhe na área quantitativa a gerar a informação necessária para a sua pesquisa. Um seminário como esse, Seminário Internacional de Estatística como o R, contribui para uma cultura quantitativa onde a gente pode trocar nossas experiências. Especificamente, eu trabalho hoje em dia com a API do Google. A API do Google é uma interface que é para pessoas que não precisam se envolver com os detalhes da programação, certo? Mas podem utilizar todas as ferramentas do Google de graça também, certo? Como o R. E serve também para a gente programar algumas estatísticas no R e gerar essa visualização no Google. Por exemplo, eu posso gerar uma estatística espacial no R e depois vou exportar isso para a API do Google, onde eu consigo ver isso no Google Maps ou no Google Street View. Eu também sou professor, professor de estatística na Unirio. Sou professor do curso de administração pública e de ciência política. E todos os meus alunos, que são das áreas de ciências sociais, saem do curso de estatística sabendo o R. Mais do que isso, perdendo o medo de atacar o dado, atacar o problema. Pegar um banco de dados e fazer uma análise de estatística. Eles também ficam com isso, mais empoderados, mais capazes, com menos medo de uma análise quantitativa.